Música Mulheres, negras, latino-americanas ou caribenhas, todas unidas para quebrar preconceitos, transformar pensamentos, avançando na luta pela valorização da mulher negra. A gente põe em prática a diversidade que tem no mundo, que Deus criou, tanto de pele morena, preta, índios. Em comemoração ao Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, em 25 de julho, uma semana de atividades, entre oficinas nas casas da mulher Maria Clara e palestras. Um caminho para fortalecer a reivindicação dessas mulheres. Quando você não se vê representado na mídia, quando você não consegue uma vaga no mercado de trabalho por conta não da sua capacidade, mas da sua cor, quando você vai no serviço de saúde e você vê o tratamento diferenciado que você recebe, isso vai causando um certo dano e isso fica na nossa mente. A data é fruto de um encontro de mulheres em Santo Domingo, na América Central, em 1992, um marco internacional para a causa das mulheres. A gente está observando o avanço intelectual dessas outras etnias. Nesta oficina, dicas de maquiagem para quem tem a pele morena ou negra, com produtos desenvolvidos para pessoas com esse tipo de pele. Passar uma maquilagem clara, ela não vai aderir ao tom da pele negra e vai ficar uma máscara. O nome desses batons homenageiam nomes de mulheres negras conhecidas. Aprendi o começo da maquiagem, primeiro começa com a limpeza, depois vem com hidratante. Ah, não sabia nada, eu só sabia passar um patom, um lápis de olho. No Bosque Maia, uma rodada de conversa para temas do cotidiano das mulheres negras. Assunto como saúde, assédio moral e racismo. Construir elementos onde a gente possa se espelhar e se valorizar. Falar, olha, eu fico bem de boneca, olha a boneca preta como é linda. Uma boneca de pano, mas não como as outras. Essa, a pele é feita com pano marrom. A boneca loira e de olhos claros não tem vez nessa oficina. Por aqui, as meninas crescem com as diferenças. É um momento especial de construção, um momento de estar junto, um momento de sociabilização. Nós aprendemos já, tenho que fazer e apurar um dinheirinho a mais. Saber que há características diferentes, mas a valorização tem que ser a mesma, tanto diante do branco como do negro. E assim, fazendo artesanato ou discutindo, elas dão um novo rosto para essa luta. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br